Foi ela que deu o alívio no momento de dor Ela trouxe meu sorriso tirando o rancor Ela salvou minha vida, me tirou do inferno Ela desviou os meus passos do fogo eterno Por causa dela deixei meus amigos que me odiaram Você está louco, perdeu o juízo, assim me falarão Me fez justo, um homem honesto, assim sou fiel Perdi quase tudo, hoje vivo pra ela, eu ganhei o céu A palavra de Deus muda o homem, transforma seu mundo, muda sua história A palavra faz triste sorrir, o medo ter fim, o mal ir embora O pecado perde sua força, o dolo chora A palavra da boca de Deus traz efeito na hora A palavra abala o inferno, quando convence o homem perdido O mal faz projetos e planos, nunca venceu Ele é um caído A palavra penetra na alma, retira o pecado Foi por causa dela que eu fui transformado A palavra de Deus muda o homem, transforma seu mundo Mudar sua história A palavra faz triste sorrir, o medo ter fim, o mal ir embora O pecado perde sua força, o dolo chora A palavra da boca de Deus, o dolo chora A palavra da boca de Deus, traz efeito na hora A palavra abala o inferno, quando convence o homem perdido O mal faz triste sorrir, o dolo chora O mal faz projetos e planos, nunca venceu Ele é um caído A palavra penetra na alma, retira o pecado Foi por causa dela que eu fui transformado Foi por causa dela que eu fui transformado Foi por causa dela que eu fui transformado A palavra penetra na alma, retira o pecado Foi por causa dela que eu fui transformado Foi por causa dela que eu fui transformado A palavra penetra na alma, retira o pecado